e aí pessoal tudo bem com vocês pessoal estou fazendo a limpeza dos meus filtros e aproveitando e mostrando pra vocês esses alevinos de lambaris aqui ó são os lambaris tambiu e são alevinos da produção deste ano eles entraram pequenininho aqui no filtro olha como é que eles estão grandes olha olha só o tamanho deles pessoal olha como é que lambari cresce rápido pessoal lambari em média quatro meses de quatro a seis meses no máximo e fica no ponto de abate para quem quer produzir para estar vendendo para consumir esse é o tanto de lambariza já teve algumas desolvas aqui e ainda tem algumas fêmeas para estar fazendo a desova olha como é que o filtro tá sujo gente tem que tá fazendo a limpeza aqui então pessoal por isso que eu não vou retirar os agapéis agora vou esperar mais um pouco para todas as fêmeas desolvarem aqui também saiu alguns alevinos de lambari rosa e aí pessoal fiz a colheita do iame replantei de novo ver se eu consigo ver alguma levina de lambari rosa aqui e aí eles estão escondido ainda e já estão no tamanhozinho até bom já também os alevinos eles estão com um pouco de medo que a água está desligada há um lá no cantinho tá vendo ó tem outro ali ó então pessoal o lambari comum que é o tambiu eu tive a ele ali ó bem pequenininho em relação aos outros ó e o lambari também o pessoal tinha uma desova maior porque eu tenho mais quantidade de lambari também tem mais lugar para estar escondendo e o que acontece aqui pessoal é que o correto mesmo é separar os casais e assim que desova a gente tá tirando que aí os outros lambaris não como os filhotes como eu não tenho espaço não tem uma caixa d'água não tem nada que tá fazendo isso eu deixei tudo junto e este aqui é um tanque grande então a possibilidade dos lambaris não serem comido pelos próprios pais ou por outros lambaris é muito grande e rosa já é um tanque menor então isso acontece com mais frequência mas mesmo assim eu consegui tirar alguns lambaris ainda saem alguns alevinos aqui e ainda tem mais firmes para estar desovando e aí eu vou deixar até fevereiro aí eles ali ó tá vendo cantinho eles vem ó eles aí ó tá vendo que ele é bem menor que os outros ó aqui em fevereiro pessoal lá para o final de fevereiro eu vou tá retirando os água pés e fazer a limpeza toda no sistema pra mim tá botando o sistema para trabalhar de novo que os água pés pessoal é muito bom no sistema só que ele dá muita sujeira também aí se você não cuidar em top bomba em top ladrão aí fica difícil para a gente estar trabalhando é uma coisa que requer mais manutenções e do mesmo jeito que ele limpa a água ele também suja que as raízes as folhas vão para o fundo do tanque e entrem em decomposição lá então é uma coisa que a gente tem que saber levar o equilíbrio da quantidade de plantas e da manutenção que tem que dar os peixes grandes estão aqui ó eu coloquei a folha dos iambes para eles comerem comeram tudo pensa nos bichos engulosos tá e um dia desse aí eu vou tá tirando um pra mim tá comendo eu tô comendo ele aos pouquinhos vou ver se eu consigo acabar com ele até até agosto mais ou menos aí onde é que eu quero comprar os pintados já tá pondo no lugar deles vou continuar fazendo a limpeza aqui pessoal espero que vocês tenham gostado da dica dos peixes aí não se esqueça de se inscrever no canal de compartilhar bastante os vídeos fiquem todos com deus se tiver qualquer pergunta pode fazer à vontade que assim que puder vou estar respondendo fiquem todos com deus e até o próximo vídeo